Fazer fogueiras, jogar cigarros acesos, queimar lixo, utilizar fogo para limpeza de áreas são algumas atitudes que podem provocar incêndios florestais, poluição do ar, degradação do solo e outros danos ao meio ambiente e ao homem. Pensando nisso, a Suzano criou Floresta Viva. Caso veja incêndio próximos às nossas fazendas, ligue 0800 771 1418. Vamos prevenir juntos os incêndios florestais. Floresta Viva, uma iniciativa da Suzano Papel e Celulose.